Palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 10, armadura de Deus. Dos demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principais e contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito, tudo fica firme. Estais, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Revesti-vos que a vitória é certa em nome de Jesus.